O presidente da Federação das Indústrias do Piauí reuniu diretores e apresentou os ex-ministros João Henrique Souza e Freitas Neto como novos dirigentes da entidade, no encontro com jornalistas, empresários e lideranças políticas. A ideia inicial é que é uma confraternização que a Federação das Indústrias está oferecendo aos jornalistas do estado do Piauí, um evento que nós iríamos fazer no final do ano passado, por ocasião do Natal, de tudo isso, de confraternização. E não pudemos fazer pelo falecimento do ex-presidente. A diretoria da Federação das Indústrias reconheceu a importância dos novos dirigentes da entidade. Tenho certeza que essas duas pessoas não necessitam de uma apresentação. E com a mesma certeza que eles irão engrandecer não apenas essa casa, mas irão colaborar para fazer um trabalho sem igual. Vou trabalhar com muita vontade. É uma alegria e uma honra muito grande poder estar ao lado do presidente Moraes Souza Filho, de todo o sistema e da diretoria da FIEP. E em todo lugar você traz a sua experiência e um pouco também de aprendizado. Você aprende e coloca em prática aquilo que aprendeu. No encontro com a imprensa, o vice-governador e presidente da Federação das Indústrias defendeu incentivos ao setor industrial, como estratégia de desenvolvimento econômico do Piauí. Nós precisamos trazer indústria, nós precisamos industrializar o estado. Os exemplos estão aí, eu não estou inventando, não estou criando, não estou nada. A gente está vendo o que está acontecendo no restante do país. Somente assim os outros estados estão conseguindo o desenvolvimento. E o que nós queremos é criar as condições que o Piauí precisa ter para receber essas grandes indústrias, esses grandes empreendimentos que realmente podem trazer a oportunidade de trabalho para o povo do Piauí, que é o que nós precisamos, né? A oportunidade de mais investimentos na área logística do estado. Então são essas coisas que nós temos que nos preparar e priorizar as ações. Então, a FIEP, o presidente da FIEP falando aí da importância da indústria e mostrando força mais uma vez. Com um ex-ministro... Dois ex-ministros? Dois ex-ministros, aliás, Freitas Neto. O ex-governador, ex-senador Freitas Neto também ocupou o ministério no governo Fernando Henrique Cardoso e mais recentemente o ex-deputado federal e também ex-ministro dos transportes, João Henrique. São dois reforços importantes do ponto de vista institucional e também não deixam de ter um pouquinho de importância política, né? Um pouquinho que eu digo assim, não pela importância dos dois, mas é uma instituição empresarial. O deputado, o vice-governador Moraes Souza Filho, ele representa um segmento empresarial. E não deixa de ser um componente político, porque os dois são ex-parlamentares, ex-governadores, a função de destaque na política piaviense. Quem sabe também não pensa o vice-governador Moraes Souza Filho em uma espécie de assuntos estratégicos de futuro, contando com dois políticos que, durante muito tempo, atuaram fortemente no estado. Experientes, por sinal. Agora, Elivaldo, essa questão das discussões, das alianças, sempre dão bons debates, rendem bons assuntos. E ontem, João Vicente Claudino chegou a falar...